do Uber, tá? Simplesmente se cadastre. Se vocês quiserem peitar a polícia em Sorocaba, vocês vão perder. Então, eu ainda peço, faço esse apelo carinhoso, se cadastrem. É tudo o que nós queremos que você faça, porque é nossa obrigação garantir até a imagem, a imagem do motorista do Uber. Porque sempre tem algum joio no meio de qualquer grupo de pessoas que tem Uber estuprador, assaltante, tem. São muito poucos. Não está exagerando? Não. Vocês já divulgaram isso. Basta, abre a internet, se alguém tiver dúvida, que já vai verificar vários casos. Será que também não aconteceu em algum momento no país também um taxista? Tem, claro que aconteceu, mas o foco agora é o Uber, que é a novidade. Eu vou dizer, eu sou o favorável. Sim, eu também defendo, só que eles têm que respeitar a lei. Isso aqui não é uma terra devassada. Aqui temos leis, o certo tem que ser feito, não é só de consciência, porque as leis mandam. Eu sou apenas o prefeito, eu tenho que cumprir leis e proteger a população.